Olha minha gente, linha do cidadão chama, o que que tem na linha do cidadão? 991 50 14 82, a Gabriela da Colônia Sela, em caminho pra vocês uma situação que aconteceu na comunidade da Colônia Sela. Vândalos entraram no cemitério da comunidade, furtaram diversas argolas dos túmulos, uma sacanagem, claro! Claro, vai, segura, quando voltar, frisa aí, olha aqui, frisa aí, nessa não dá pra frisar, né? Aí, olha aí, pesado, cadê as argolas ali? Aqui, também nenhuma, né? Pessoal arranca por quê? Porque vende por peso, vende por peso, é o vândalo. Normalmente é aquele craquento, que tá exterminado na pedra de craque, virado zumbi, e daí acontece esse tipo de coisa, ataca até os cemitérios, aonde tiver uma peça metálica pra levar, tá levando pra tentar conseguir uns pilas, né? Para conferir de perto a situação que a Giovana denuncia, perdão, que a Gabriela denuncia, aqui, através da linha do cidadão, a nossa equipe foi lá. A Giovana Petri e Roberto Bortolanza estiveram no cemitério, lá conversaram com moradores daquela região, pessoas que têm seus entes queridos ali, sepultados no cemitério, estão preocupados. Vamos colocar a reportagem no ar aqui. Este pedido veio através da comunidade aqui da Colônia Sela, porque, além de enfrentar a dor da perda de um parente, ou então do familiar, eles convivem com outro problema aqui, são os assaltantes, os ladrões, que na última semana vieram até aqui e levaram peças de alumínio, ou então de cobre. E a gente veio até aqui pra conversar com a administração do cemitério Felicela. Bom, é a primeira vez que fizeram isso aqui e levaram basicamente tudo. Fizemos o vandalismo, esses rouboi. E não foi só aqui, é em várias regiões da nossa região aqui, da Colônia Sela, a região Colônia Bacia, Sede Figueira. Agora, isso aconteceu quando, seu Sela? Foi na quinta-feira de noite, pra amanhecer sexta. E quem é que percebeu? O que percebeu foi o cara que trabalha aqui, que tá fazendo o jazigo ali. Porque na quinta-feira ainda tinha todas as argolas. Foi na quinta, pra amanhecer sexta, que aconteceu esses roubo. Agora, é difícil, né, seu Sela? Você tem a sua família que está sepultada, a sua esposa aqui embaixo. Toda a comunidade tem aqui a sua história também aqui. E aí aconteceu uma situação dessa. Aconteceu uma coisa muito feia. Nós levamos uma surpresa muito grande com isso. Nunca nós esperávamos que acontecesse uma coisa dessa, né? Com mínimo de respeito se espera, né? Com mínimo de respeito aos mortos aqui da comunidade Colônia Sela. Então, que se você, por acaso, está assistindo a gente aqui no Balanço Geral, tem alguma informação, ligue pra polícia. Se eu não me engano, eu há anos atrás estive com o Jair Corrêa, no cemitério da Colônia Sela, fazendo uma matéria igual. Só que há anos atrás, além de levar as argolas, o pessoal estava arrancando as portas de alumínio. Portas, janelas, todas as aberturas que fossem de alumínio, as pessoas que estavam fazendo o vandalismo estavam levando embora. Levavam as plaquinhas de identificação, enfim, faziam um catarrapa. Aí a gente fez a matéria, o pessoal se organizou por lá, deu uma calmada. Agora, pelo jeito, começou de novo. E preocupa, porque se começa lá arrancando essas argolas, os puxadores aqui dos jazigos, daqui a pouco, novamente, começa a levar porta, a levar abertura em alumínio, a levar mais plaquinhas de identificação. Tanto que tem gente, hoje em dia, que está fazendo a plaquinha de identificação de plástico. De uma matéria que não tem valor para o praticante do furto. Porque daí é aquele pedaço de plástico que ele vai vender aonde? O sujeito vende porque, na maioria das vezes, uma placa é feita de bronze, é feita de cobre, né? Ou de outro metal que também tenha valor. E aí gera essa situação. Então fica aqui o nosso registro da indignação. É dos moradores ali da Colônia Sela e região da Colônia Bacia, que nem no cemitério mais se tem tranquilidade.